Salve, salve meus amigos, como estão? Continuando aqui a nossa série de arranjo para pequenos grupos Chegamos agora no vídeo número 5 e falaremos hoje do que? Da forma do seu arranjo, como na minha opinião eu penso sobre isso Então antes de iniciarmos esse conteúdo, quero te convidar para que se você ainda não for inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal, se puder compartilhe esse vídeo, se você acha relevante esse vídeo Compartilhe para os seus amigos músicos Eu espero que com esse compartilhamento você possa ajudar eles também E me ajudar em propagar esse conteúdo que eu considero muito importante Então não deixe de comentar também e de curtir esse vídeo E bora lá para o vídeo então, se liga Então esse nosso quinto vídeo da série arranjo para pequenos grupos A forma do arranjo Então vamos falar de algumas peculiaridades importantes que na minha opinião Eu considero relevantes para a criação de um arranjo Bom, antes da gente propriamente dito, entrar na forma do arranjo Eu convido a você que ainda não viu a aula anterior, onde eu falo da forma da música Eu vou deixar um card aqui especial para você clicar e ser direcionado para a aula É uma aula muito interessante e vai te ajudar na compreensão da aula de hoje Então não deixe de assistir E falando do arranjo, eu considero o arranjo O que é o arranjo para a gente? O arranjo nada mais é do que uma nova roupagem A música ou composição que a gente vai estar trabalhando E essa nova roupagem pode vir através da sessão rítmica Pode vir através da harmonia, uma reharmonização Ela pode vir através do embelezamento da melodia Pode vir através da instrumentação, orquestração Enfim, variação, uma variedade de conteúdos que pode ser revisto seu arranjo Eu tenho certeza que você já ouviu muitas músicas de um formato original Ser rearranjada para outras características, para outros conceitos Outros gêneros, outros grupos musicais diferentes E muito embora lembre a melodia, é como se fosse uma nova composição Então o arranjo também é uma forma de compor E eu vou trazer para vocês aqui como eu estruturo os arranjos A minha forma de ver Então, seguindo, como eu imagino os arranjos Basicamente, tirando a forma da música Eu escolhi a música É uma música conhecida E vou trabalhar agora o meu arranjo Então tem algumas peculiaridades importantes Que é a introdução do arranjo Que é a transição ou transições do arranjo E também a finalização, o final do arranjo Então essa introdução barra prelúdio Transição barra interlúdio E esse fim barra pós-lúdio Ele é muito comum nos arranjos A maioria dos arranjadores fazem isso E isso dá um recheio a mais para o seu arranjo Porque você cria sempre mais interesse Você gera sempre expectativa para o ouvinte E o objetivo do arranjo é esse Inovar, gerar expectativa, impressionar Nossa, que legal Não imaginei que o arranjo fosse para esse caminho E você cria cores novas E por aí vai E ainda nisso Falando da abertura de coros Se tratando de arranjos da música popular Muito utilizados em big bands Também em algumas arranjos Estruturas sinfônicas Tem muitas aberturas de solos De coros para improvisos E esses coros podem ou não vir Acompanhados de backgrounds Normalmente esses backgrounds são planos de fundo Como se fosse um segundo plano Então você tem lá a sessão rítmica Acompanhando o improvisador O improvisador no primeiro plano Aparecendo mais E instrumentos fazendo cama harmônica Ou mesmo ataques Ou melodias bem sutis No plano de fundo No background Isso é muito comum E deixa o teu arranjo mais sofisticado Mais requintado Gera muito interesse para o ouvinte E eu sei que vocês já fazem Mas quem não faz Eu recomendo experimentar também E a criação de solos Ela é muito importante nos arranjos Criação de solos e naipes Uma técnica também muito utilizada Nos músicos de jazz Mas que também ela cabe bem Em qualquer estilo A música erudita também nos traz Um pouco disso Então assim Eu recomendo que você ouça jazz Samba, bossa Clássico Período romântico Enfim Todo tipo de música Porque isso vai te enriquecer E às vezes em alguns momentos Um determinado gênero complementa o outro Quando você vai fazer um arranjo Você vai escrever alguma coisa Ou até mesmo uma composição Certo? Então tenta se municiar com todos esses elementos Para que quando você precisar Você jogue a granada certa Está no momento certo Beleza? Sobre esses solos Eu tenho um vídeo meu aqui no canal Vou deixar aqui no card Para vocês clicar E tem um vídeo Que eu explico Como criar um solido zero Bem legal mesmo Acho que vale a pena você assistir Para quem não assistiu Algo que eu acho bem relevante destacar Tanto para os solos em naipe Como também para os improvisos Eles podem ou não seguir a forma da música Normalmente seguem a forma da música Mas você pode criar uma forma diferente De sei lá Oito compassos dentro da música Com uma harmonia que você criou E em cima disso você criar o chorus Para os improvisadores Ou ainda assim também criar um solido de naipe Que nada mais é do que a criação De uma melodia Harmonizada em bloco E dentro do seu arranjo Que não é a melodia da música Certo? Toda essa criação pode ser utilizada Da harmonia original ou rearmonizada Você pode rearmonizar todo esse processo Tudo isso que eu estou falando serve Tanto para a criação da forma da música Como a criação da forma do arranjo como um todo Poxa, eu quero agora Abrir os coros para os improvisos Mas eu quero seguir a forma da música Só que eu vou rearmonizar A harmonia original Beleza Ponto 2 Eu quero criar um solido dessa música Só que eu quero rearmonizar Essa harmonia Mande brasa Ah, eu peguei a introdução original da música Mas eu não quero usar a harmonia original Eu quero mexer um pouco Botar o meu toque O meu toque de arranjador Vai lá, manda brasa É o teu arranjo também É comum os arranjadores Trazerem Melodias marcantes Às vezes até Introduções ou finais Característicos da música Mas numa roupagem nova Sabe? Reharmonizado Criando alguns interesses diferentes Contrapontos Isso embeleza demais o teu arranjo Valoriza muito Recomendo que vocês façam Experimentem aí E Não menos importante que tudo isso Depois de tudo isso organizado Depois que eu organizo todo esse arranjo Aí eu começo a escrevê-lo Então eu tenho a forma da música pronta Já criei a minha estrutura Fiz a minha arquitetura do arranjo Onde eu imaginei introduções Finalizações Transições Criações ou não de coros Criações ou não de soles E a partir disso Eu começo A tacar-lhe a caneta E uma coisa importante Destacar Esse é o meu processo de composição Eu não começo do início Depois que eu fiz toda essa estrutura Eu não preciso necessariamente Começar a escrever a introdução Eu posso partir logo para a finalização Por exemplo Se eu tenho já a ideia do final Eu vou lá e escrevo o final Se eu já tenho a ideia Do sólido de trombones Aqui eu já tenho um sólido pronto de trombones Eu já vou direto para esse local Entendeu? Não perco muito tempo com isso E aí a partir do sólido de trombones Eu tenho que voltar para o início também? Não Eu posso do sólido de trombones ir para o final Posso do sólido E ir para a sessão rítmica Improviso da sessão rítmica Um exemplo Essa é a minha forma de escrever Volto a dizer Quero saber também qual é a tua forma de escrever Coloca nos comentários aí E eu espero profundamente Que esse vídeo tenha te ajudado Vou deixar para vocês O meu ebook gratuito De 7 técnicas para harmonização em bloco É só clicar e baixar aí no link da descrição Bom, e no próximo vídeo Falaremos do que? Sobre como evidenciar a melodia no seu arranjo Vai ser imperdível esse tema também Então fica ligado aí Eu agradeço a todos E um forte abraço Valeu!